Uma comitiva encabeçada pelo Comandante Internacional da Organização dos Bombeiros Sem Fronteiras, Carlos Alexandre Walsher de Sousa, visitou na sexta-feira última o Templo Internacional 3G em Luan. Carlos Walsher, encantado com a beleza da estrutura da Igreja Bom Deus, afirmou que ao entrar na instituição pela primeira vez, sentiu a presença do Espírito Santo. Assim que passei por essa porta, eu senti fortemente a presença de Deus. A presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Deus. Quero dizer que onde mais de um estiver reunido, Deus ali está. Deus está entre eles. Amém! O comandante disse que o objetivo é ajudar a salvar vidas e retirar a juventude angolana dos maus caminhos e resgatar os valores morais e cívicos no seio da sociedade. Eu fiquei maravilhado. É uma estrutura muito bem organizada. Sente-se a presença do Espírito Santo nessa casa. Isso aí não tive dúvida desde o momento que eu entrei. Sente-se que as pessoas se entregam realmente ao Espírito Santo. Vocês são... Não há igual a nível de recepção. Sabem receber as pessoas. E eu agradeço imenso por terem nos recebido e por estar aqui e conhecer a vossa sede. Qual é o objetivo dessa organização? Qual é o objetivo dessa organização? O nosso objetivo, não só em Angola, mas a nível mundial, é ajudar aquele que necessita. Ou seja, capacitar pessoas para que possam dar resposta às falhas que o governo tem. Por exemplo, nós sabemos que em alguns lugares não existe efetivo o suficiente para dar resposta. E nós queremos, com o nosso projeto, criar em cada cidadão um membro da proteção civil, um membro da defesa civil. Facilitando, assim, a resposta a nível de catástrofes, acidentes e... Em relação à pregação que eu vi hoje, que leva de bagagem, em relação à fé. Botei ela sempre comigo, porque eu sei que sem fé nada acontece. E a fé que tem movido essa equipe maravilhosa da equipe da BUSF Angola. Se não fosse a fé que o nosso comandante Flávio Cliongo, ele não tinha chegado onde chegou. Passou por vários obstáculos e conseguiu ultrapassá-los. E só se manteve porque teve realmente fé no que iria acontecer. No final, Walsher pediu à igreja que orem pelo desenvolvimento do trabalho da organização. A CIDADE NO BRASIL